Fala galera, beleza? Tudo bom? Sou eu, Paulo Sérgio, aqui do Alcalismo Jumbo. Palavra dada, palavra cumprida, palavra honrada, né Paulinho? É. Trouxe Paulinho hoje, você não conhece Paulinho? Se apresenta aí pra galera, Paulinho. Eu sou Paulinho, canal Paulinho Pete Legal, se inscreve lá e também se inscreve aqui. Isso aí. E galera, pô, palavra dada, palavra cumprida, voltei atrás. Eu tô aqui de prova. Tá aqui de testemunha, eu vou colocar os papagaios lá de volta no Tanque Buster, tá? É lógico que vai ter algumas ponderações que nós vamos precisar fazer aqui pra tomar essa decisão. Paulinho tá aqui pra poder me ajudar pra gente poder fazer o melhor pros bichos, tá? Então, a decisão tem que ser a melhor pros bichos. Então é o seguinte, segue a nossa vinheta aí de apresentação que logo depois, amigo, a gente vai cumprir a nossa palavra. Tamo junto! Bom, eu falei, né, conforme vocês sabem, de voltar com todos os papagaios. Mas analisando direitinho, a gente sabe que a gente, pensando no melhor pros peixes, houve formações de casais aqui. E se existe uma coisa que a gente precisa levar em conta, é o relacionamento dos peixes. Eles estarem bem uns uns com os outros. Eu odiaria separar um casal de papagaio no momento em que eles estão aqui. Então, olha aqui, chega pra cá, Paulinho, pra gente poder curtir, tá vendo? Olha aqui, tem vários casais. E tem, a gente percebe que só quem tá atrapalhando, né, são ricas. Só quem tá atrapalhando são os machos ali, aqueles dois machos grandes, né, Paulinho? O que você identificou? Qual os machos que estão atrapalhando aí, Paulinho, por favor? Porque esse aqui e o de lá, porque o pirata é o que mais fica perto dela, que mais fica defendendo. Exatamente. O casal. Então é uma boa opção pra gente, o que a gente vai fazer? Na verdade, nós vamos levar uma parte dos papagaios pra lá agora. Quantos? Dois. Dois. Os dois que estão atrapalhando. Que estão atrapalhando aqui. E vamos colocar lá, tá? Então, o passo agora é que a gente vai encher aqui e vamos fazer a retirada deles rapidinho. Então, vamos encher aí, vamos encher, vamos encher. A gente vai tá aqui já, já tá enchendo o balde, preparando pra levar pra lá. É uma operação bem tranquila. A gente não sabe como é que vai ser a reação dos rumbos lá da sala. Mas o que eu entendo já, que ficou muito claro pra mim, é que em vez de levar todos, a gente vai levar em partes, né, Paulinho? Mas vamos levar esses dois e também vamos ver se vai dar certo os dois. Eu acho que é o suficiente já. Pera aí. Segura aí, fica com a mão aí. Tá? A gente vai levar primeiro esses dois aqui. Presta aqui, é isso. Vou aqui. Tá? Eu vou deixar aqui de lado, aqui, ó. A borracha. Tá? E eu vou pegar a rede aqui. Corta aí. Ah, Paulinho, me ajuda aí. Vamos pegar ele aqui. Espera, deixa eu me encher aqui. Eu peguei esse aqui, né? É. Tá. É esse aqui. Esse aqui. Meio, meio. Vem, vem, vem. O outro também, né? Ô, 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 porrada ali. Calma aí. Sai. Ô, ô, ô. Agora ele foi, 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 foi. Isso, você vê. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Não, não foi. Não, não foi. Vamos ver agora se ele vai. Acho que agora ele vai. Acho que agora ele vai. Eita. Vocês conhecem, já sabe o naipe, o tamanho do bicho, né? Nossa. É bem grande. Vou lá, vai aí um. E agora o outro tá lá no canto. O outro tá lá no canto, né? Uhum. Só eles dois, né? Não acho que não é mais necessário. Mas, assim, eu vou perguntar um negócio pra você. Quem tá filmando aí, vocês sabem que a minha esposa, Cintia... Você concorda com isso, né, Cintia? É. Concordo. Acho que foi. Foi, foi. Acho que foi. Eita. Outro gigante. Outro gigantão. Coloca ali os dois. E por enquanto ele é o suficiente pra gente poder... É... Eu falei, opa, opa, opa. Deu pra ver que eles são... Sinistra. Já molharam aqui tudo. Não tem problema molhar aqui não, né, Cintia? Não, não tem. É. Você vê como é que... Água limpa, água seca. É, água seca, água limpa. Isso é uma maravilha. Ah, não faz sentido você fazer uma troca dos peixes por outro aquário se você molhar tudo. Não tem jeito, cara. Valeu. Vamos aí. Já estamos aqui na sala. Já estamos aqui no tanque bicho. O Paulinho já coloquei ele na posição. E agora a gente vai realmente realizar o desejo da minha esposa. A minha esposa aqui é trazer os papagaios pra cá, né? A gente está trazendo aqui os papagaios. Certo, né, Paulinho? Estamos trazendo. Parte do desejo, né? Porque eu quero todos. Não. Todos vão vir. Isso é certo. Não é, Paulinho? É. Mas assim, não tem como ouvir tudo uma vez agora. E tirar todos é muito fácil. Mas pra colocar todos eles tem todo um processo. Você conhece muito bem. Confia em mim. Confio. Vamos lá, moleque. Deixa eu pegar aqui os papagaios aqui. O problema é pegar aqui essa rede aqui. Pera. Vamos lá. Vamos jogar um pra dentro aqui. Vamos lá. Pera aí. Opa. Já vai pegar. Aqui já veio um. Pegou um. Peguei um. É, fica bem pro lado. Vamos lá. Paulinho, bota dentro pra mim. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, Paulinho. Agora, solta ele aí, Paulinho. Um da rede. Um da rede. Foi? Solta ele. Pai. Vamos. Foi? Não. Ele tá na rede. Não, você tem que contornar. Contorna ele da rede. Contorna ele da rede. Contorna ele da rede. Pai. Aí, rapaz. Ele simbola. Aí, eu volto. Olha os osca como é que receberam. Olha os osca como é que receberam. Olha lá. Olha os osca como é que receberam. Vamos pegar outro aqui. Vamos pegar outro aqui. Vamos pegar outro aqui. É rápido. O que foi, Chitara? Maior que você? Aí. Esse agora foi tranquilo. Tá pronto. Voltaram os papagaios aí. Tira aqui. Pera aí. Você tá jogando a pinda tudo fora. Ainda bem que a gente quase nem molhou a sala. Ah, amor. O cacho. Cara, nada melhor do que eu desejo realizar. Pessa aí. Vamos lá te ajudar. Boa. Aqui. Tranquilo. Olha, quase nada. Quase nem molhamos. Quase nem molhamos. Quase nem molhamos. Tranquilo. Tranquilo. Quase nem molhamos aqui. Quase nem molhamos aqui. Aqui, ó. Daqui a pouco ele já vai estar de volta. O que foi, rapaz? O que foi? É lá. Não sai. Tá lá. Aqui. Olha lá, ó. Já entraram. Aí acontece. Já vai ter toda a cerimônia de retorno dos papagaios. Os papagaios já estão meio... Os papagaios já estão ali, tipo assim, pô, voltaram. Olha lá. Já tá chegando. Aqui é o meu terreno agora. Lembrando que quem tava mandando nesse aquário eram os papagaios. Tá vendo, Cite? Agora o problema de trazer... Olha lá. O que vocês acham que estão fazendo? Acho que eu já vou ter que tirar. Acho que eu já vou ter que tirar. Não, claro que não. Acho que eu já vou ter que tirar já. É, ó. Vamos olhar direitinho. Mas acredita lá. Vou ter que tirar. Vou ter que tirar. Mas não dá certo, não. Vou ter que tirar. Não, ele acostuma. Ele acostuma. Ah, lá, lá. Não, vou ter que tirar. Olha lá. Olha. Aí. E olha que eu trouxe os dois maiores. Significa o seguinte. Como é que eu vou trazer os outros menores? Se eu trouxe os dois... Estou assim, né, Paulinho? Aí. Que os dois maiores já estão levando bocada. Se esses menores... E os de outros lados também. Bom, tudo bem. Isso é só para tu ficar consciente. Quando eu falar para você. Não dá para trazer. Não dá. Mas tudo bem. Eu tenho a palavra. Eu estou aqui. Publicamente. Cumprindo a minha palavra. Eu voltei atrás. Tá? E vou manter aqui. Por enquanto... É... Espera aí. Eu até o outro que ela está falando. Por enquanto vão ficar. Esses dois papagaios aqui. No tanque bucha novamente. Toda a forma de primitivo que a gente está preparando para entrar aqui ainda. Vai esperar um pouquinho. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Vamos experimentar. Vamos ver se vai dar certo. Mas olha só. Perspectiva é complicado. Ou talvez... Né? Daqui a pouco... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como vai ser a recepção. Eles já estão entrando na área. Daqui a pouco pode até acostumar. Pode ser. Pode ser. Vamos ver. Galera. Se você acha que eu devo tirar os papagaios. Por favor, comenta aqui para mim. Comenta. Agora... Cumprir a palavra. Tá? Tamo junto. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Beleza? Então vamos lá. Valeu, galera. Porrada nítica. Porrada nítica. Porrada nítica. Porrada nítica. Tchau.